Casa Primor e de casa nova, junto à fábrica, num só lugar. E você confere agora o café da manhã para comemorar tudo isso. Com esse casal maravilhoso, os diretores da Casa Primor, eu quero começar dando parabéns. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, pela casa nova. Casa Primor e vem com um showroom maravilhoso, junto com a fábrica. É momento de comemorar, é realização de sonho. Isso mesmo, Lelinha. Faz muito tempo que a gente tinha esse sonho, essa vontade. Aí a gente começou a trazer, depois da pandemia, eu acho que aumentou mais essa vontade, né? Aí a gente começou a trazer aos poucos e agora a gente realizou esse sonho. E a casa está maravilhosa. Bruno, os produtos, as esquadrias, o grande lançamento do Muxarabe que vem vindo. Quer dizer, é um momento de muitos lançamentos, de muitos sonhos realizados? Sim, na verdade é um desafio muito grande, né? A gente, com essa nova etapa da fábrica aqui, a gente desenvolveu mais clientes, né? A gente está trazendo produtos novos para o mercado. Um exemplo, o Muxarabe é uma novidade, né? Que a gente acabou desenvolvendo esse fornecedor. Tem outras linhas de produto para portas de grande vão. Então tem muita novidade. Não é só o que a gente vendia antigamente. Desde tanto tempo de trabalho, a gente tem um lugar bacana. A gente acabou colocando loja e fábrica tudo junto, né? Então hoje a gente está, digamos assim, é muita pretenciosidade falar completo, porque não está ainda, mas tem bastante coisa ainda para fazer. Mas está bem completo comparando com o que era antes, né? E hoje está muito bacana. Uma equipe é que faz a coisa acontecer. E essa é a equipe da Casa Primori, Simone, Michele, Durval, que são muito mais do que os consultores de venda. Eles fazem parte da família Casa Primori. Simone, é uma família? Você poderia dizer que essa empresa, ela traz esse DNA familiar? Vocês sonham juntos, executam juntos? Sim, aqui um depende do outro, né? Então é todo mundo junto para fazer acontecer. Então é uma família, né? Todo mundo trabalhando junto. E é um trabalho gostoso que flui, não é? Michele, como é que é hoje a realização desse sonho hoje na Casa Nova? Ah, na verdade é uma realização mesmo, né? De alguns anos já trabalhando aí firme, né? Acreditando num sonho de todos, né? Em comum de todos. E a gente está aqui realizando esse sonho. E até para atender todo mundo, né? Com muita felicidade. Graças a Deus. E vocês atendem, gente? O trabalho de vocês é um trabalho que a gente vê que vocês fazem com amor, com paixão. Durval, como é que é? Como é que está sendo esse novo momento? É um prazer, né? A gente receber o cliente aqui na loja, né? E mostrar para ele todo o nosso material, né? As esquadrias. Então é um prazer. E com o nosso mago do Magia da Obra, olha que prazer, que alegria eu estar com o nosso queridíssimo André Soares aqui na Casa Primori. André, a Casa Primori eu poderia dizer que contribui, ajuda a hora de pôr em prática tudo aquilo que você cria. Porque, gente, esse homem cria, hein? É um artista. Com certeza, Lelinha. Casa Primori é muito parceira, não só da S+, mas como Magia da Obra. Vocês podem perceber no programa que a todo momento eles estão presentes. E o mais interessante de tudo, né? Nós jogamos, então, a responsabilidade e eles assumem. Desenvolvem projetos novos, conseguem compactuar com a estética, entende disso e muito legal a produção deles. Nós hoje inauguramos, então, esse showroom maravilhoso que vai contribuir para toda a região. Isso é muito importante para a gente. E aliado com a indústria. Eu posso trazer meu cliente aqui e flanar nesses espaços maravilhosos. Parabéns à Casa Primori. Gente, um orgulho, né? Temos uma empresa dessa no grupo. Uma empresa familiar, 16 anos de mercado. Um showroom maravilhoso que está sendo inaugurado agora. A produção aqui, eu acho que isso dá uma credibilidade, uma confiança para os profissionais que são nossos parceiros. Com a queridíssima arquiteta Carla Habermann. Querida, é um prazer estar hoje nesse café da manhã que a Casa Primori traz em casa, na Casa Nova. Lelinha, é uma satisfação muito grande estar aqui na Casa Primori, nesse showroom novo, muito lindo, com todos os produtos à mostra, para a gente poder mostrar isso para os clientes, dar segurança para o cliente de como funciona, quais são os benefícios, principalmente da esquadria de PVC. Está fantástico. Uma satisfação estar aqui. Agora, Carla, esses materiais, esses produtos, as esquadrias que a Casa Primori traz, trabalha, a esquadria em si, ela faz diferença no projeto de arquitetura, nesses projetos atuais, tão contemporâneos de arquitetura? Com certeza, Lelinha, principalmente para vencer os grandes vãos, né, todo esse aprimoramento técnico que as esquadrias estão tendo, promove muito mais integração entre o ambiente interno, o externo, também, assim, essa estrutura está mais leve, funciona melhor, então, assim, possibilita realmente, o manuseio disso ficou muito melhor, então, os projetos ganharam muito com isso. Casa Primori de Casa Nova, vem pra casa.